Oi, gente! Voltei, hein? Pra falar de mais um camarote, falar dela, gente, dela, Bruna Gonçalves, porque assim que foi divulgada a lista de participantes na última sexta-feira, né? Então foi o maior buchicha, a esposa de Ludmilla, a esposa de Ludmilla, vai, sabe no Big Brother? Claro, pela segunda vez, eu acho, né? Porque ela já esteve lá dançando, né? Mas a gente vai falar sobre isso já daqui a pouquinho. Então, a bailarina, ela é a Bruna Gonçalves, ela é bailarina, influenciadora digital, tem 30 anos, né? E nasceu em Milópolis, no Rio de Janeiro. Ela começou a dançar, gente, novinha, aos 15 anos de idade. Foi nômade por três anos quando morou em um trem nos Estados Unidos para trabalhar como bailarina em nenhum circo. Desde 2015, produz conteúdo para as redes sociais, principalmente ligado a assuntos de beleza. Integra o corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada, né? Bruna diz ser viciada no reality e já esteve na casa do BBB, como eu falei agora há pouco, né? A trabalho durante o show de Ludmilla para os Brothers. Para Bruna, o Big Brother Brasil é a realização de um sonho seu e de sua mãe. Declara que está chegando com sangue nos olhos, que é o prêmio de um milhão e meio de reais. Abre aspas. Só tenho cara de Barbie, mas quando se fala em competição, odeio perder. Afirma. Eu volto daqui a pouquinho direto dos estúdios Lipa com mais um participante.